O Jogo do Poder Acabou de vender o seu banco e entrou na disputa Bem capitalizado É, bem capitalizado e entrou na disputa Foi uma disputa acirrada Que, na verdade, trouxe, despertou a atenção de novo De toda a sociedade carioca Tanto que a sua vitória mereceu uma chamada na primeira página do Globo Ou seja, dada a importância daquela eleição naquele momento Eu queria recapitular um pouco, quer dizer, como foi aquela campanha E fazer um quadro com a campanha atual Como é que o senhor passou o clube Enfim, como é que foi Enfim, que o senhor fizesse uma retrospectiva daquele momento Que foi um momento importante de uma grande virada do Jockey Club Não, o fato do Júlio Bozano ter sido candidato Evidentemente valorizou muito aquele processo eleitoral Onde ele era o favorito destacado E com isso houve a campanha Começou pesquisas, etc Eu estava bem atrás Comecei a progredir com influência de grandes companheiros Muitos deles já falecidos Como o professor Naua Monteiro A família Paula Machado O Leonírio Ribeiro E outros E com isso Esse processo foi se desenvolvendo Uma luta política que aconteceu durante um ano Agora não Agora foi de dois meses para cá Outro foi durante um ano E o resultado Foi um resultado apertadíssimo Nos Jocos são oito urnas Na quarta urna O Bozano ganhava por um voto O clube estava dirigido? Completamente Não, mas dividido no bom sentido Quer dizer, foi uma campanha Sem nenhum tipo de retaliação Uma campanha super elegante Até porque o candidato Júlio Bozano É uma pessoa da mais alta gabarito E eu tinha ido para casa Até um detalhe curioso Eu tinha ido em casa para mudar de roupa Porque tinha ficado o dia inteiro lá E me comunicavam pelo celular Tá sim, tá certo Quando chegou na quarta urna Que deu a diferença de um voto Me interrompava Pode vir que já ganhou Eu disse, mas como é que já ganhou Tem um voto diferente Não, mas em quatro urnas Você ganhou em três E com isso eu fui Ainda evidentemente Sem a convicção Que os meus companheiros tinham E aí ganhei nas outras urnas Mas a diferença foi muito pequena Foi diante de 83 votos Algo similar Aí eu peguei o clube Que tinha um déficit A vista de banco em banco Em torno de seis milhões E aí começou a gestão A preocupação nossa era Reduzir custos Evidentemente Conseguiu-se isso Fez a sede da Lagoa Sem que fosse cobrado O único custão dos sócios E eu entreguei Em 2008 Ao meu sucessor Luiz Eduardo Costa Carvalho Com Perto de seis milhões De saldo Seis milhões Seis milhões De caixa Saldo do Brasil em caixa Ele Administrou durante quatro anos Um presidente competente Indiscutivelmente Tivemos divergências Mais no campo político De qualquer outra ordem Que a pessoa foi presidente Dedicado Competente E que deixou 12 milhões de caixa Para o atual presidente Para o atual presidente Com 12 milhões de caixa E Como é que está a situação hoje? Pois é Ao que tudo indica Esse caixa vai ser entregue A quem ganhar Que pode ser ele mesmo Um caixa bastante reduzido Muito reduzido E se computar Essa dívida Trabalhista O caixa vai ser negativo Qual é Digamos O grande desafio Suponhamos que o senhor se eleja Presidente do JOC Quais são as suas metas? Quais são as suas propostas? O senhor vai retornar ao JOC Para fazer o que? Além, obviamente De restabelecer Aquilo que o senhor disse aqui Que é uma gestão austera Comprometida Com a transparência E com a ética Mas além disso Do ponto de vista prático E objetivo Para o associado E para a cidade do Rio de Janeiro Já que o JOC exerce Uma certa centralidade Social Na vida do Carioca Que tipo de compromisso O senhor tem Com o cidadão Que frequenta E gosta do JOC? O compromisso Assim Mais efetivo E mais Assim Que chama mais atenção Dos sócios Seria o problema Da reabertura Da sede central A sede central É a sede do centro da cidade A sede do centro da cidade Quer dizer Está fechada há quanto tempo Aquele prédio Está fechada Em ponete Está fechada há dois anos Dois anos E com muita reclamação Dos sócios Porque tem a garagem ao lado As pessoas saem Vão para o escritório Depois vão almoçar no JOC Um ambiente agradável E foi fechado E com isso O que acontece? Há uma deterioração Do próprio imóvel Quer dizer Imóvel tem Por paradoxal que seja Se você não usa o imóvel Ele desgasta mais Do que usando Então esse é um grande desafio O desafio adicional Evidentemente É a melhoria do TURF Que é o ponto maior Porque na idade O JOC brasileiro Existe em função Do TURF Há algum caminho Para fazer com que o TURF Seja digamos Viável economicamente Ou seja Que ele não produza Esse déficit Que tem produzido O Ricardo Deixa eu falar Sim O Jockey Club de São Paulo Está em situação financeira Pior que a do Rio Não paga os funcionários Há seis meses Vendeu a sede do centro Por 90 milhões O Jockey Club do Paraná Já teve eleição Foi cancelada E tal Está em crise total E também o Jockey Club Do Rio Grande do Sul Onde também teve problemas Nas eleições Um déficit imenso O senhor acha que tem um caminho Para recuperar Pegando essa pergunta dele O TURF no Brasil Não só no canto Mas nos diversos Jockeys do Brasil Só para completar A sua pergunta anterior Entre as prioridades Também a sede da Lagoa Que hoje concentra A maioria absoluta Dos sócios Na minha gestão Foi construída A sede da Lagoa Sem cobrar Um único Tostão Adicional Dos sócios Nessa atual gestão Foi feita uma piscina Com 42% De aumento Da taxa de manutenção De modo que a sede da Lagoa É uma prioridade também Quer dizer A preocupação constante É que os serviços Da sede da Lagoa Cada vez fiquem mais aprimorados E consertem isso De modo que a sede da Lagoa Também é uma grande prioridade Quanto ao TURF É um problema estrutural Essa que é a realidade A melhoria do TURF Passaria obrigatoriamente Por uma aproximação maior Com as entidades públicas Com o Ministério da Agricultura Os políticos Contribuem muito Quer dizer Por exemplo O atual governador Exercício Francisco Dudornetti Ele prestou enorme contribuição Para o Jockey Com o Brasil Sem dúvida Não poderia dar incentivo Não? O governo não poderia dar incentivo Não poderia dar incentivo Nos contatos políticos Tem que ir ao Ministério da Agricultura Ele sempre Ele mudou uma lei Ele ajudou na mudança De uma lei Que diminuiu A contribuição Do Jockey Para a CCCN Que é a Comissão Coordenadora Nacional De modo que os políticos Têm grande influência E com destaque No caso Do atual governador Do atual governador Francisco Dudornetti Que indiscutivelmente Foi uma pessoa Muito importante Para o Jockey Durante esse período Então Essa aproximação Com o governo É muito importante E essa perspectiva Entre aspas Do problema Das máquinas Serem permitidas ou não Eu vou fazer Mais uma vez Um intervalo O jogo do poder Volta em um minuto Não Isso Dinamina No É Mas Você Ben